Aprenda a alterar a imagem do seu perfil no Google Play Games. Abra o aplicativo, toque em perfil, toque mais uma vez na imagem do seu perfil, nesse ícone com formato de caneta, e agora você poderá escolher entre esses disponíveis. Após escolher, toque em salvar, e em salvar outra vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho.